Fala galera, curte o canal, tudo bem com vocês? Brotando mais um videozinho, rapaziada E hoje nós vamos fazer um hambúrguer A gente trouxe aqui, ó Um hambúrguer da Sadia Um bem cozinho também da Seara Esse aqui parece que é o lançamento Da Sadia, esse hambúrguer aqui, ele é bem grosso Olha só a espessura dele Então a gente já vai preparar aqui, hoje aqui E vamos mostrar pra vocês aí Bora pra vinheta que é rapidinho E vamos lá fazer essa espessura E aí 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 Fala meus amigos Olha só Olha só como ficou a montagem do nosso hambúrguer Fala se isso não tá bonito Olha só Olha só galera Esse aqui é o da minha esposa Com alfacinha Ó Agora a gente vai experimentar lá E aí Já fala pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Fala galera, agora é a hora da verdade, ver se esse negócio aqui ficou gostoso. Vamos lá.